Tudo bem, meu irmão? Então, bem-vindos aí ao Dicas de Gaita. Meu nome é Alexandre Victorino. E nessa segunda dica aí, nessa segunda aula, nós vamos falar aí sobre a primeira posição e a segunda posição na Gaita. Aí, pra segunda posição, eu vou falar aí de três escalas aí, né? Que é a escala maior do tom natural da Gaita, né? Que a gente vai, no caso, a gente tá em Dó. Aí vai ser a escala na segunda posição, tá? A gente tá com a Gaita em Dó, mas como a gente vai falar da segunda posição, a gente vai falar da escala de Sol, escala pentatônica, né? Pra saber, e a escala Blues, que é a mais utilizada aí. Basicamente, a primeira posição a gente fala, quando a música tá sendo, a música é em Dó, e a gente executa com uma Gaita em Dó, né? No tom original da Gaita. A Gaita no tom original da música. Eu não vou me aprofundar muito sobre a primeira posição, tá? Mas eu vou deixar aqui uma dica, né? A Gaita do orifício 1 ou 4, ela não tem uma escala natural, né? De Dó maior, né? Que a gente tá com a Gaita em Dó. Então, seria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. O que acontece? Ela sofre uma alteração aqui, no segundo orifício, o Fá, ao invés de ter a nota Fá aqui, a gente tem uma nota Sol, né? Aí repete a nota Sol no terceiro orifício soprado. E no terceiro orifício aspirado, a gente tem a nota Si no lugar da nota Lá. E o que acontece? Por que essa Gaita era muito usada no Folk, em canções populares, então? Porque ela foi pensada aqui em formação de acordes. A gente, do 1 ao 4, a gente tem o Dó. Do 2 ao 5 aqui, a gente tem o Sol com sétima, né? No 4 até o 6, a gente tem o Dó de novo. E do 4 ao 6 aqui, aspirado, a gente tem o Ré menor. Então, isso facilita muito, né? Trocar na primeira posição, fazer acompanhamentos, fazer esses acordes aí juntos. Procurem aí o artista João Lopes, vocês vão ver que ele utiliza a Gaita bastante na primeira posição. Fica super bonito, né? Tem um arranjo bem bacana. A bicha do Paraná é... Eu acho que é isso, né? Mas, dê uma olhada aí. Depois eu falo sobre essa música, qualquer hora eu passo a tablatura dela aqui. Então, assim, a primeira posição é isso, né? E sobre a segunda posição, que nós vamos se aprofundar um pouco mais aqui, que é o objetivo do canal, a gente falar mais sobre a Gaita Blues. Eu vou falar um pouco mais aí. Pra começar, a gente está utilizando a Gaita em Dó. Pra descobrir o tom da música na segunda posição, a gente vai usar o quinto grau do acorde original da Gaita. No caso de Dó, o quinto grau seria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, né? Que é a dominante. Então, Sol é o quinto grau. E sempre vai ser o Se soprado na Gaita aqui. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, essa é a nota dominante. Então, se a gente está em Dó, a nota dominante é o Sol, a base da música vai estar em Sol. Porém, existe um jeito mais fácil, né? Eu, particularmente, prefiro usar o quarto grau a partir do tom da música. Por exemplo, você pergunta, pô, está tocando em Mi, né? O pessoal está lá tocando um blues em Misão. Então, Mi, Fá, Sol, Lá. A partir do tom da música, você pega o quarto grau, né? Esse vai ser o tom da Gaita. Então, por exemplo, Sol, né? Sol. Sol, Lá, Si, Dó. Então, é um jeito mais fácil, mais prático de descobrir o tom da Gaita, né? Vou deixar um exemplo aqui. É bem mais prático. Então, sobre a segunda posição, primeiramente, é isso, né? Você descobrir o tom da música pra você tocar a Gaita na segunda posição. A segunda dica aí, né? É que nessa parte é fundamental o domínio dos bends, né? Daqui pra frente, todas as minhas próximas dicas aí é fundamental já estar com o bend bem definido aí ou praticando bastante o bend. A próxima dica agora é sobre as... sobre três escalas aí que são bem importantes pra segunda posição, né? A primeira delas é a de Sol, né? Como a gente tá tocando segunda posição, música em Sol, escala em Sol, né? Então, ela é essa aqui, ó. A próxima escala é a escala pentatônica. E a terceira escala é a escala blues. De longe é a mais bonita de todas elas aí, a que eu mais gosto e quem gosta do blues é a fundamental é essa escala aqui, ó. Bonita, né? Então é isso aí. Essas foram as dicas de hoje. Espero que tenham gostado. se não se inscreveram no canal ainda se inscrevam aí, deixem seu joinha, seu like aí, se gostaram, se não gostaram também, né? E digam pra nós aí por quê, pra gente evoluir e melhorar juntos aí. Beleza? Então é isso aí. Obrigado aí, até mais. Então vamos lá pro nosso exercício. É um blues em Sol bem simples aí e a gente vai tocar a escala blues, tá? Vai praticar a escala blues aí. E aí a a então é isso agora vou deixar a base tocando mais uma vez pra vocês praticarem pratiquem bastante, se inscrevam aí curtam e bora lá pra próxima Dica de Guide semana que vem um abraço Dica de Guide semana